E a Polícia Federal incinerou hoje 101 quilos de drogas, a maior parte foi de pasta base de cocaína, que estavam apreendidos em nove inquéritos policiais diferentes. A operação de queima dos entorpecentes ocorreu no alto forno da Usiminas, localizada em Ipatinga. Representantes do Ministério Público Federal, fiscais da Vigilância Sanitária, representantes da siderúrgica, além de mais de duas testemunhas, acompanharam a destruição de todo esse material que aparece para você no vídeo.